Olipe, e tá aí, nós então estivemos por lá e você vai acompanhar ao longo desta semana a matéria completa então da nossa visita à Praça Olímpica, que aliás no momento que nós chegamos a meninada tinha acabado de perder uma bola dentro do Rio, na verdade, foi mais ou menos por aí. Olipe, a equipe New Fight de Tequendor, Team Teresópolis, Academia Kamae, esteve participando do evento da 17ª edição da Copa Edmond, de Tequendor em Nova Friburgo, uma das mais tradicionais competições da região serrana, são 17 anos de competição. E olha que a equipe Teresópolis, com 16 atletas, disputou 23 medalhas no Ponsai e também no Kyorigi, que é luta e formas, né? Quer dizer, as pessoas que acompanham o judô, né? O katá e a luta propriamente dita, só que aí a gente tá fazendo a leitura do Tequendor, né? E aí, nessa edição, foram 15 medalhas de ouro e 8 medalhas de prata. Portanto, a equipe Teresópolis terminando no quadro geral, por equipe, em segundo lugar, né? No Ponsai e também no Kyorigi, ou seja, dois títulos, né? Dois vice-campeonatos teresopolitano. Equipe bonita aí, bonitas imagens. O nosso Zagari aí, pra quem tá assistindo a televisão, à direita aí no cantinho, né? Que é o grande líder dessa equipe de Tequendor da nossa cidade. Um abraço pro Bruno, pro Carlos Henrique também, outra figura importante aí do nosso Tequendor. E pro Rogério Franco, da Academia Kamaê, que é também, ao lado do Bruno, os responsáveis aí por essa equipe, né, Lipe? É um feito gratificante pra nossa cidade, um feito bonito pela Academia Nilfait, Nessa prova que tivemos em Nova Friburgo, isso é deveras alviçareiro pra nossa cidade, porque, sem sombra de dúvidas, as artes marciais é o esporte que mais cresceu em nossa cidade. Então, antigamente a gente tinha aí dois, três lutadores, hoje nós temos aí uma gama de lutadores. Eu não sei nem a quem atribuir, se não aos grandes mestres, e dentre eles nós tivemos aqui o mestre Bandeira, que foi um dos percussores de tudo isso, e hoje temos aí uma gama de professores que não deixam a peteca cair, e isso é muito importante pro jovem Teresor Curitano, Marcelo. Lipe, vamos para mais um intervalo comercial, na sequência vamos falar do torneio Nilson do Amparo de Futebol Sub-23, porém... Deixa eu mandar um abraço pra Elisângela, é ontem que nós estivemos lá no bairro dos Pinheiros, e ela disse que assiste o nosso programa todos os dias. Elisângela, um grande abraço a você, ela é moradora lá do Caleme, um abraço também pro Clóvis lá na posse, e o Samuel, Samuel, filho do saudoso Neném Ferreira, e a esposa que estavam no Campo do Barra na tarde desse domingo. É verdade, Lipe, aliás, quero agradecer também ao Gessé Rodrigues e toda a equipe, e todos os professores que estiveram lá na Escola Municipal Governador Portela neste domingo, lotando as dependências, né, a Lipe, especialmente a quadra onde foi realizado o evento, no momento que nós, do Esporte Cidade, fomos ovacionados ali por todos que estavam presentes, com uma salva de palmas. Gessé parece um caranguejo atrás do... E o Gessé dando um show à parte, e você lá nessa oportunidade pôde, em nome do Esporte Cidade, e eu diria mais, Lipe, sem medo nenhum de errar, dizer que em nome do Esporte Terezopolitano, você também teceu lá as suas palavras, em nome de tudo aquilo que você viu, e de tudo aquilo que está ocorrendo na nossa cidade, né. Então, parabéns aí ao nosso Gessé. Ao longo da semana, também vamos trazer todas as informações deste chamado Campeonato de Jiu-Jitsu, promovido pela equipe Gessé Rodrigues, o poder, tá certo? Vamos para o intervalo? LF Almeida Hortifruti, aqui você encontra frutas, legumes, verduras, e muito mais para a sua comodidade em uma loja ampla e confortável. Tudo com qualidade, preço baixo e excelente atendimento. Na LF Almeida Hortifruti, tem promoções todos os dias. Após suas compras, conheça a nossa lanchonete. LF Almeida Hortifruti, Avenida Delfim Moreira 130 Várzea, ou se preferir, entregamos em seu domicílio. É só ligar, 2742-8350. E agora, também, LF Almeida Hortifruti, na Avenida Lúcio Meira 350 Várzea, em frente ao Fórum. Telefone 36420426. Duas lojas para melhor atendê-lo. LF Almeida Hortifruti, qualidade que dá gosto. LF Almeida Hortifruti, qualidade que dá gosto.